Música 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 Para Ai Thaís Ah meu Deus Nossa Olha Olha pra Lá Olha, vai, não dá pra mim Tá aí Olha, mãe Olha, mãe Otaí Otaí do pau Otaí Eita Ai, Taí Ai Taí Ai, Taí Ai, Taí Nossa, Taí Olha pra baixo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ela vai, Taí Ai, Taí Ai, Taí Taí Ai, Taí 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 Ai, Taí Olha lá em cima Ai 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 Peraí Não, Descobreceu Ai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri